Sou da Roça Amor de vaqueiro, nega me ama Mulherão assim, desse jeito É mulher pra ninguém botar defeito É amor de vaqueiro, nega me ama Que eu te amo, que eu sinto desejo Acaba com esse drama e volta pro seu nego É amor de vaqueiro, nega me ama Que eu te amo, que eu sinto desejo Acaba com esse drama e volta pro seu nego É amor de vaqueiro, nega me ama Sou da Roça Eu sou nordeste, não sei o que você gosta Você é da cidade, você é famosa Sou vaqueiro A diferença entre nós é o amor É amor de vaqueiro, nega me ama Mulherão assim, desse jeito É mulher pra ninguém botar defeito É amor de vaqueiro, nega me ama Que eu te amo, que eu sinto desejo Acaba com esse drama e volta pro seu nego É amor de vaqueiro, nega me ama Que eu te amo, que eu sinto desejo Acaba com esse drama e volta pro seu nego É amor de vaqueiro, nega me ama É amor de vaqueiro, nega me ama É amor de vaqueiro, nega me ama É amor de vaqueiro, nega me ama